Olá, é necessário, é necessário. Que isso, que gostei. Essa foi a música, ela veio, né? Então, parabéns, amiga. Bom dia, gente. Bem? Essa é a primeira edição em horário 9 do Claudinho, né? Ela normalmente acontece às 5h15 da tarde, às 15h, a cada duas semanas, mas em semanas alternadas, ela vai ser no horário, que seria o biológico, né, às 10h30, para que todo mundo possa participar de todos os horários, de toda a vida. E hoje quem vai conversar com a gente é a Tatiana. Ela foi acumbada na licença de Estúdio de Física pelo Nesp, e trabalhou com pesquisa em educação e começou a trabalhar com nossos educacionais também. E desde 2019, ela desenvolve pesquisa em educação e em medicinares, fez mestrado na Unesp e agora vai fazer um doutorado na UF de orientação do professor Miguel Claudinho. Então é isso. Obrigada. É, deixa eu só colocar um comentário aqui. E também, se eu vou colocar aqui no sério, que são as minhas ideias sociais, devem ter uma fanda de um monte de, acho que é o que faz. Feito feito. Ah, e eu também já estava falando. O que quiser seja, o que quiser, a parte da RSC, não sei se você quiser. Não, não sei se você quiser, tem uma recolha aqui no formulário, que você pode falar o... Vamos lá no e-mail e tal, e a gente gera um formulário, mas de qualquer forma, é uma místia de coisas para a gente saber o que é o que é. O volume eu não vou adicionar, mas tudo vamos lá para aquele grupo que está ali no rádio. Se você quiser, não. Se não vai, não. Se você quiser. E aí, se você quiser. Não, não. Pode. 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 Vai, Regina. Deixa eu colocar aqui. Segue como, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Obrigada pelo convite. Já falei o vídeo que você me disse, eu estava interessado em dar um seminário assim. Então, estou bem feliz de estar dentro dessa oportunidade. Daí, me chamava para falar um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado, e eu trabalho com os de sirenes escuras em cosmologia. Só que essa é uma descrição extremamente superficial do que eu realmente faço. Então, eu queria começar esse seminário dando um pouquinho de contexto desse cenário da cosmologia, né, o uso de cilindros escuros, e aproveitar esse gancho para falar quais são os objetivos do meu projeto especificamente, né. Então, a ideia é que vocês conheçam a área como um todo e um pouquinho do que eu faço especificamente. Bom, quero começar essa conversa, então, voltando só um pouquinho lá em 2015, a primeira detecção de ondas gravitacionais, a primeira detecção direta de ondas gravitacionais, porque esse foi um momento, um arco muito importante, tanto para a astrofísica quanto para a cosmologia. Isso porque, com ondas gravitacionais, a gente consegue fazer muita coisa. A gente consegue, por exemplo, ter um melhor entendimento da dinâmica de binários compactos, com binários que vão com bróquios negros e estilos de nêutron. A gente consegue testar a teoria de gravitação em regime de campo forte, investigar melhor as propriedades de bróquios negros, como massa e spin. E, em cosmologia, a gente consegue utilizar a onda gravitacional como um traçador independente de distância. E, com isso, melhorar a nossa medida, as nossas inferências de parâmetros cosmológicos, como uma constante de Hubble, um ômega de matéria, um ômega de curvatura e outros parâmetros que são essenciais na cosmologia, para a gente descrever o universo, sua evolução, a formação de estrutura na escala, ok? Nesse seminário, eu vou falar bastante sobre a medida de H0, mas eu queria pontuar que a minha pesquisa também está interessada nas medidas dos outros parâmetros. E, bom, nesse primeiro momento, eu queria que vocês tivessem, já começassem a ter aí em mente, e eu vou reforçar isso várias vezes ao longo do seminário, que existe uma relação entre distância, medida de distância e medida desses parâmetros. Quanto mais precisa for a minha medida de distância, mais precisa vai ficar a medida desses caras, ok? E para tentar deixar um pouquinho mais claro, aprofundar um pouco melhor, eu quero dizer como usar uma das graficionais como um traçador de dependência de distância, para quem não é da área, em cosmologia, a gente tem várias maneiras de fazer as medidas de distância. E aqui eu queria fazer só um parênteses, eu estou disponibilizando esses slides para a Gabriela passar para o mundo, porque vão ter alguns tópicos que vão aparecer aqui que eu não vou me aprofundar muito, porque não é o objetivo do seminário, mas eu sinto algumas referências bem interessantes que se aprofundam nesses assuntos para quem tiver interesse, tá bom? Então, voltando aqui na questão da distância, em cosmologia a gente tem a chamada distância comóvel transversa, é, da linha utilizada, a distância comóvel transversa, a distância de geometro angular, a distância de paralaxe, a distância de luminosidade, e essa vai ser a que vai aparecer todo o restante nesse seminário, ok? A distância de luminosidade é dada por essa expressão 1, não se preocupem em guardar essa equação que eu quero que vocês guardem de informação daqui é a distância de luminosidade, que eu vou chamar de DL, algumas vezes tem para frente, ela está relacionada com a medida de redshift, que eu posso chamar de Z outras vezes, e a minha cosmologia, que são os parâmetros que estão aparecendo aqui no denominador, ok? Então, guardem isso, existe essa relação entre fazer a minha cosmologia e a medida de distância e o redshift, ok? Certo, só que eu falei que a gente mediu diretamente a onda gravitacional para a primeira vez em 2015, mas a gente já tinha medidas para a constante de Hubble antes disso, como que a gente fazia? Uma das maneiras da gente inferir a constante de Hubble é utilizando supernovas tipo 1A, muitos de vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, isso aparece em um monte de trabalhos. A supernova tipo 1A, ela se origina em sistemas binários, você pode ter uma estrela lá no branco, com uma gigante vermelha, e num certo momento, ali no estágio de vida dessas estrelas, a branca começa a acretar a matéria da gigante vermelha, e vai acretando até atingir um limite de instabilidade, até que ela explode numa supernova. As supernovas são eventos extremamente brilhosos, isso é muito vantajoso para a cosmologia, porque a gente consegue observar esses objetos a grandes distâncias, ok? A desvantagem de você medir a distância a partir de supernova é que essa não é uma medida direta. E, bom, com uma supernova você também consegue inferir qual é o redshift, vocês sabem que galáxia que aconteceu, né? E essa combinação de redshift distante de luminosidade, que a gente vai ficar discutindo aqui o tempo todo, é o que a gente usa para inferir esses parâmetros cosmológicos. Como esse foi um método padrão por muito, até muito recentemente, né? Esses objetos recebem o nome de velas padrão, ok? E aí, olha só que interessante, lá em 1986, Bernard Schultz publica um artigo dizendo que se agora você tiver um sistema binário de estrelas de nêutrons, se essas estrelas fundirem, né? Durante esse processo, isso vai dar origem a uma quilonova. A quilonova vai ser um evento menos brilhoso do que a supernova, então a gente enxergaria as distâncias um pouco menores, mas ainda assim, distâncias grandes, o suficiente para a gente usar a cosmologia. Só que, por ser a fusão entre objetos compactos, esse cara também geraria ondas gravitacionais que a gente conseguiria detectar aqui da Terra. E aí, você pode tirar a informação do redshift da galáxia hospedeira da quilonova, onde aconteceu o evento, e a distância, você não vai medir igual a oximética ou a supernova, ela sai direto na onda gravitacional. É uma medida direta, não a medida que depende de calibração e igual a supernova. Então, isso é um primeiro ponto muito compagioso. A parte difícil desse método é que você precisa ter essa detecção múltipla, você precisa detectar a onda gravitacional e a contrapartida eletromagnética da quilonova, pode ser o surto de raio gama, por exemplo, né? E fazer essa detecção múltipla, ela já é um pouco mais desafiadora, né? E aí, o Bernadette Fitt, então, ele propõe esse método como um análogo à utilização das supernovas, e esse método ganha o nome, então, de Sirene Padrão, em analogia às Piela Padrão. E eu vou chamar daqui pra frente de Sirene Brilhante Padrão, e já vai ficar claro o porquê, que está associado a você detectar a contrapartida eletromagnética dessa quilonova, ok? Bom, então, em 86, o Schultz propõe o método, só em 2015 a gente detecta a onda gravitacional diretamente pela primeira vez, em 87, a gente detecta a primeira Sirene Brilhante Padrão. Então, a gente teve a detecção da onda gravitacional da fusão de duas cirurgias de meio, e também teve a detecção do gama-reverse associado à quilonova. E aí, nessa imagem, a gente tem o seguinte ali, em Aranhado do que agora aparece verde, nós temos a região de 1,2 sigmas para a medida de H0 com os dados da CMB, o valor do best fit que eles encontraram ali foi de, mais ou menos, 67, 67,24. Em Laranja, nós temos a região de 1,2 sigmas para a medida, de novo, da constante de Rambo, utilizando agora dados de supernova do tipo 1A, e aí o valor do best fit é de 73,24, tudo isso está em unidade de quilômetros por segundo, que vai no parsec, tá? E a gente vê que esses valores não concordam, né? Dois experimentos diferentes levam a duas medidas diferentes para a constante de Rambo. Então, a gente diz que existe uma tensão na medida desse parâmetro, a gente não, né, esses valores não estão concordando, a gente precisa pensar de uma maneira, um outro experimento independente, para ver o que essa outra observação logística para o valor da constante de Rambo, qual que ela concorda melhor, né? E a sirene padrão, ela surge, então, como uma possibilidade na cosmologia para você ter essa medida independente dos dados da CMB e da supernova. Então, aqui em azul, a curva azul, mostra o resultado dessa 1 sirene padrão, e o valor do best fit é de 70. Então, a gente espera que, bom, isso é 1 medida, né? A gente espera que, no futuro, com os observatórios de terceira geração, que são as versões mais avançadas do LIAR, o Einstein Telescope, o Cosmic Explorer, a gente espera detectar um número tão grande de difusão de estrelas de neutro, que se a gente conseguir detectar com a parte da eletromagnética, vai engordar essa nossa medida aqui de sirene padrão, e a gente espera que isso deixe mais precisa, né, a nossa medida para a construção de difusão. Bom, mas vamos dar uma olhada nessa imagem rapidinho? Eu queria muito que alguém pudesse dar um zoom nessa imagem, mas não tem problema. A informação que eu quero discutir, eu acho que dá pra... Trapê, trapê, trapê. Esse é um diagrama das 90 detecções feitas pelo LIAR e do Virgo nas primeiras três séries de observação. A escala ali, que não dá pra ver, mas não tem problema, é de massas solares, e, bom, esses pontinhos laranja aqui embaixo, eles representam estrelas de neutro, né, objetos de neutro macio, e todos os outros pontinhos azuis representam buracos negros. Talvez não dê pra ver muito a distância, mas esses risquinhos cinzas, na verdade, são certinhas. Eles estão relacionando, eles estão dizendo, por exemplo, essa estrelas de neutro aqui, fundiu com esse buraco negro aqui, e deu origem a esse buraco negro aqui. Essa estrelas de neutro fundiu com essa estrelas de neutro, e deu origem a esse objeto que, a princípio, não se sabe se é um buraco negro, ou uma estrelas de neutro muito macio, certo? Então, a ideia desse diagrama é essa. Bom, vai ser um pouco difícil tentar ignorar os objetos remanescentes e olhar só para os binários, mas, olhando para essa imagem, mesmo sem saber do que ela se trata, o que pode me dizer? O que chama a atenção de cara? Não precisa pensar muito. O que chama a atenção? Pouca estrela de neutro. Pouca estrela de neutro. A maioria dos pontinhos são buracos negros. Perfeito. Dessas 90, só duas dessas detecções foram entre estrelas de neutro, outras duas foram estrelas de neutro com buraco negro, e tem mais umas duas, se eu não me engano, que envolveram um objeto também não identificado, a gente não tem certeza se é um buraco negro ou estrelas de neutro. Então, de 96, de alguma maneira, envolveram estrelas de neutro, mas só dois foram realmente entre o binário neutro e neutro, né? Ok, guardem essa informação. Vamos dar uma olhada rapidinho só nesse trechinho do artigo do Iacobeli, onde eles fazem o forecast para o Einstein Telescope, o Cosmic Explorer. Então, eles calculam o número de eventos que a gente espera em um ano de observações com esses observatórios de terceira geração, e aí eles chegam à conclusão de que para... Eita, spoiler. Que para binários de buracos negros, a gente vai esperar algo da ordem de 10 a 4ª eventos em um ano de observação só com Einstein Telescope, isso é coisa pra caramba, né? Algo da ordem de até 10 a 5ª eventos, se a gente combinar o Cosmic Explorer, os dois, com Einstein Telescope. De binários de estrelas de neutro, a gente espera algo da ordem de até 10 a 5ª observações. E de binários mistos, né? Estrelas de neutro com buracos negros, a gente espera algo da ordem de 10 a 3ª e 10 a 4ª com os observatórios. Isso é um número gigantesco de detecções comparado com o que a gente já teve nas séries anteriores, né? A questão é que, mesmo que a gente tenha um número muito grande aqui de detecções de binários de estrelas de neutro, ainda assim, a maioria das exceções encobre pelo menos um buraco negro. E o problema é que, quando se trata de uma fusão entre dois buracos negros, a gente não espera ter uma contrapartida eletromagnética, não acontece aquilo ou não, ok? E ainda onde a gente tira a informação do redshift, então? Porque se você não consegue ver onde o objeto aconteceu, você não sabe de que galáxia que ele veio, né? Bom, spoiler alert, uma das maneiras de fazer isso é utilizando o catálogo de galáxia, que é o que eu vou entrar mais em um vídeo aqui pra frente. E aí, como você não tem essa cronóloga associada, esse método, então, vai no nome de sirene escuro, ok? A distância de luminosidade, ela continua vindo da onda gravitacional, né? E o redshift, a gente vai ver algumas maneiras de encontrar esse cara. E aí você pode se perguntar, ok, mas e no caso da fusão entre estrela de neutro e buraco negro? Ela vai ser brilhante ou ela vai ser escura? Bom, perfeito. A gente tem dois sinais. Pode ser que no processo de fusão, essa estrela de neutro, ela seja destruída pelo buraco negro, e o buraco negro começa a acretar a matéria dessa estrela, forma ali um horizonte, um disco de agressão, né? Esse material esquenta, irradia, você tem, a princípio, ali alguma contrapartida eletromagnética pra observar. Mas pode ser que o buraco negro seja muito massivo e no processo de fusão a estrela de neutro não seja completamente engolida de uma vez, né? Ela não se desfaz, não forma esse disco de agressão e nesse caso é veneno de sirene escuro. Então, como você pode tratar esses caras meio como brilhante, meio como escuro, meio que você quer fazer na sua análise, esse método é o nome de sirene, sim. Ok? Bom, acabaram as combinações de binárias, mas ainda tem algumas definições sobre sirenes. Dentro do conjunto das sirenes escuras, a gente tem umas subclasses. Nós temos a Statistical Sirens, que é o que eu vou fazer no meu trabalho, que foi o spoiler que eu dei ali em cima. Então, a distância de luminosidade ela sempre vai perder uma gravitacional. Ai, ai, eu não vou falar mais isso pra não ficar repetindo. O Redshift, no caso da Statistical Sirens, a gente vai pegar de catálogo de galáxias e de observações de grandes cervejas como o 10. No caso da Spectral Sirens e da Love Sirens, a gente não pega o Redshift de galáxia, a gente infere ele de alguma outra maneira. Quando a gente mede, quando a gente detecta uma gravitacional, a gente não mede a massa M1 e M2 dos objetos do binário. O que a gente mede é uma combinação, uma relação, uma combinação entre essas massas que a gente chama de Sharp Mass. Só que essa informação ela chega pra gente com um Redshift também. Então, o que a gente mede é uma Redshift de Sharp Mass. Então, existe uma relação entre esses E e essas massas, uma degenerescência, né? A gente não consegue medir um sem o outro. Então, o que essa Spectral e a Love Sirens faz é, de alguma maneira, eles inferem a massa, a distribuição de massa dos binários, pronto, quebra degenerescência você tem o Z, tá? É um método diferente do que eu vou fazer na minha pesquisa. E as Golden Sirens são um caso ideal que eu vou explicar de novo também mais pra frente pra você falar agora porque eu acabei de ser sentido. Eu vou retomar na escada depois. Certo, esse é o panorama geral do que significa a sirene escura. Então, a ideia do meu projeto é ver como utilizar esse método melhora ou piora, enfim, o que acontece quando a gente mede os parâmetros cosmológicos com sirene escuras comparados com os que a gente já tem com as supernovas, com a CMB e com essa uma sirene brilhante que a gente já detectou. Ao final do meu projeto eu quero já ter desenvolvido ali um algoritmo, uma técnica computacional pra fazer análise dessas sirenes escuras pra utilizar estatisticamente por isso que o método é estatístico, eu saio, esses caras como traçadores de densidade de campo de velocidade em cosmologia. É claro que eu ainda tô longe disso, eu tô começando o meu segundo ano de doutorado ainda, então, a construção do código vai começar agora, vamos dizer assim, né? Mas isso aqui é pra vocês terem uma ideia de qual é o objetivo geral, né? E aí quando eu comecei essa... o meu doutorado, como a Gabriela falou, eu já tinha experiência com ondas gravitacionais antes, mas eu nunca tinha usado ela no contexto da cosmologia. Então isso foi uma supernovidade pra mim. Então os primeiros passos precisam ser entender melhor o método de sirene brilhante e depois estender a conversa pra sirene escura. E é exatamente o excelente raciocínio que eu quero seguir com vocês aqui hoje, tá? Bom, de novo, caso não tenha ficado claro, o que a gente quer fazer é juntar distância de luminosidade e head shift pra fazer comodologia, pra inferir para os cosmológicos. quando você fala das sirenes brilhantes, essa distância de luminosidade você tem duas opções. Ou você usa a única sirene brilhante que a gente mediu, que é esse evento aqui, ou você simula dados observacionais e aí você pode simular dados pras próximas séries de observação do LIGO, ou pros observatórios de terceira geração. No caso do head shift, você tem também duas opções. Ou você pega dados de grandes colaborações, né, se o grande serviço como 10, ou você simula também o seu catálogo de galáxio. E o que a gente tá querendo fazer é uma estimativa de parâmetro. Quero redir quanto que vale o conceito de ramo, quero redir quanto que vale o número de galho de matéria. Então, no fundo, a gente vai matematicamente falando que a gente quer fazer uma análise de base-ano. Ok, aqui tá a carinha simplificada do teorema de base pra quem não conhece, tá aqui apresentado. O que a gente quer calcular é esse cara aqui, que a gente chama de posterior. É uma distribuição de probabilidade pra H0, dado um certo conjuntinho de dados que você mediu. Esse cara, ele vai ser proporcional a uma distribuição de probabilidade nos dados, dado que você, a sua presão teórica de H0, esse cara ganha um nome especial que é o Lighting Boot. E esse cara, desse, né, uma outra distribuição de probabilidade no meu valor esperado pra H0. E esse cara ganha um nome de priórico. Então, ele carrega a informação anterior que eu tenho sobre H0. E eu tenho informação anterior, eu tenho medida da CMB, eu tenho medida da Supernova, só que eu não quero usar esses caras, porque a gente viu que existe uma tensão, esses dados não concordam. Eu quero fazer uma medida que seja independente dessas informações anteriores. Então, a minha a priori, ela precisa ser não informativa. Ela vai ser uma distribuição, uma flash-to-surgeon, ela precisa ser não informativa porque eu não quero considerar os dados que eu já sei. Porque, enfim, eles não concordam. Então, vamos ver o que a Sirene Brilhante sozinha me disse sobre esses parâmetros. Então, no fundo, o que eu preciso fazer é montar a minha likelihood. A minha likelihood, de novo, eu não quero que vocês se preocupem muito com cada detalhe das equações, porque foram as equações que eu tirei de artigos muito específicos. De novo, quem tiver interesse de ver como chegaram essas equações, olha lá as referências que eu passei, eu posso tomar café, conversar depois. O que eu quero que vocês guardem de informação dessa equação é que dentro da minha likelihood eu preciso existir uma informação sobre a minha distribuição de probabilidade nos dados dado o que a minha teoria prevê, este é que é a galipação 1, que eu mostrei, ele depende de Z, depende da minha cosmologia. E ela precisa ter informação de uma distribuição de probabilidade no Z, que esse PCBC é a probabilidade da fusão de binários compactos ter acontecido num determinado Z. Que no caso da Sirene Brilhante a gente sabe, a gente vê, a gente sabe qual galáxia, a gente tem uma galáxia para Z como hospedeira, então essa distribuição de Z para uma galáxia. E esse cara aqui é uma combinação de distribuições porque você não mede um longo gravitacional, você detecta várias, você combina essas informações que são eventos independentes, então no fim das contas vão ser produtórios dessas likelihoods aqui. Ok. Esse cara aqui embaixo é só uma probabilidade da detecção de dados gravitacional mesmo, ele entra como para a gente levar em consideração o bies de seleção, mas isso é menos irrelevante. certo, eu não vou abrir essas contas porque isso realmente pode não ser interessante para todo mundo, não é a ideia, guardem essas informações, agora, como é que a gente resolve essa likelihood? Porque essa likelihood, aquilo ali é só a essência, aquilo não é uma likelihood que você de fato resolve, aquilo ali é a base da base da base, você monta sua likelihood, e aí, óbvio, você não vai resolver esse cara na mão, principalmente porque essas likelihoods podem ser terrivelmente constrói, você vai resolver isso numericamente, como é que a gente monta isso num código, né? Eu vou comentar dois métodos que eu já vi na minha pesquisa, tem outros que eu ainda vou estudar, então por isso eu nem coloquei, o primeiro é o método da grid, e o segundo é o Matilde Fischer, quem faz estatística comigo vai direcionar as coisas altas, o método da grid, a ideia é você pegar a sua likelihood, dividir ela em pequenas amostras que podem ser regulares ou irregulares, independente de como você quer montar o seu problema, e você interpola os pontos da sua grid, e acha quem é o maximum likelihood estimator, que é o seu best fit, que é aquele valor que eu mostrei lá no começo, é 70 para 11, 73 para o outro, enfim. Então, no fundo, a gente precisa primeiro descritizar o espaço de parâmetros, então digamos que eu esteja querendo analisar de todos aqueles parâmetros que eu mostrei no começo, digamos que eu queira analisar só a constante de vamo e o ômega de manteca. Como é que eu faço isso na grid? Monta minha alegria e rude, e aí eu escolho um certo range, um certo intervalo de valores, para esses dois parâmetros que eu quero analisar, e ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser absoluto, tipo assim, muito extenso para garantir, tipo assim, bem não informativo, a ideia é da priori, eu não quero considerar eventos anteriores, então quando eu coloco o H0 entre 60 e 75, eu estou sendo muito intenciosa, porque eu sei que os dados anteriores ali estavam querendo alguma coisa perto de 70, mas você pode escolher, em um dos trabalhos que eu sinto aqui, eles escolhem algo entre 20 e 140, sabe? Pode ser o consistente se você quiser, depende do qual informativo que você quer que aquela sociedade seja. E esse seu ômega de matéria, eu sei que ele não pode ser negativo, ali já é uma questão física, ele não pode ser negativo, mas eu posso colocar de 0 a 1, 0 a 2, 0 a 1, 0 a 5, o que eu achar interessante para a minha análise. E os intervalos entre 70 e 75 pode ser tanto quanto eu queira também, eu posso colocar um intervalinho de 10 valores ali, de 20 valores, de mil valores, quanto mais pontinhos você colocar, mais precisa, vai ficar sombida a sua likelihood. Ok? E aí, ok, você computa a sua likelihood nessa grid, então aqui eu vou ter uma grid de duas dimensões, uma para H0, uma para uma griga de matéria, digamos que eu queira que cada um desses parâmetros tenha 10 valorzinhos, 10 caixinhas ali. Então eu tenho uma grid 10 por 10, eu tenho que contar a minha likelihood 100 vezes, certo? Aí isso já é bastante para os dois parâmetros. Aí o problema desse método é que se você estiver tratando de 10 parâmetros, cada um deles com 10 intervalinhos, você tem 10 a 10 vezes para você calcular a sua likelihood. Isso fica computacionalmente muito, muito gostoso. No meu computador mesmo, com análise de 3 parâmetros, assim, esquenta, craque, não acontece. E bom, você tem outros recursos, você tem um cluster, tem outras maneiras de fazer isso, mas conta que a grid, quando você pensa em espaços de parâmetros muito grandes, pode demorar muitas horas, pode demorar muito. Então, é interessante pensar num método que seja mais rápido, e esse método é a matriz de feature. Na matriz de feature, ao invés de você fazer a grid de tantas vezes, igual a gente faz na grid, a gente precisa resolver só essa equação. Ela carrega a informação, esse θα, θβ, são os meus parâmetros T medidas, o θα chapéu e o θβ chapéu são os meus valores fiduciais, a minha mentira da teoria, e o Fαβ é a chamada matriz de feature, que é a inversa da matriz de correlação. Então, ela que carrega a informação de como, por exemplo, H0 e ωm se relaciona. De novo, não tenho interesse de abrir as contas aqui, o ponto é, você bota isso aqui no programa e roda, e isso sai muito mais rápido. Só para vocês terem uma ideia de qual é o resultado, que tipo de resultado sai de uma análise assim, e para mim também, a minha primeira tarefa de análise, inclusive, foi tentar reproduzir uma parte desses plots aqui, isso aqui é o resultado de uma análise desses parâmetros aqui, que vem desse artigo da Viviane, com o meu orientador. eles analisam com um bocado de cenários que eu não estou interessada aqui agora, vou focar só na curva laranja, que é de distância, que é o que a gente está discutindo aqui. E eu estava interessada, porque eu estou treinando, aprendendo, estava interessada só em três parâmetros, H0, ωm e ωk, né, de curvação. Então, eu queria reproduzir só esses três gráficos aqui, esses dois e esse do lado. E desses três gráficos, eu queria reproduzir só essa parte laranja que está aqui do meio, tá? Como a minha análise foi só desse parâmetro de constância e não com os outros métodos que eles estão discutindo ali, os meus eixos vão estar com a dimensão um pouquinho diferente, então ele não vai parecer tão fininho assim, se não conseguir enxergar melhor. Mas o que eu queria que vocês pegassem dessa imagem é que, para o âmbito da CDM, a gente espera que ωk seja algo em torno de zero e valor... Aqui dá um k, né? Não consigo enxergar daqui. Aqui, se o amor deu, isso não é raro. Isso aqui é m, isso aqui é k, isso aqui deve ser... Ah, não, isso aqui é k. Esse cara tem que ser zero, né? Para o âmbito da CDM, a gente espera algo assim. Para ômega de matéria, a gente espera algo em torno de zero por três e esses valores, eles entram aqui na... Eles batem aqui no intervalo de um sigma, né? Da minha distribuição, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. E para a sirene brilhante, a gente viu que é algo em torno de setenta, né? E o H0 está aqui, ele bate aqui no meio do intervalo de um sigma. Certo, então, isso era o que eu queria reproduzir. A primeira análise que eu fiz foi com a grid e o resultado que eu obtive foi esse aqui. Então, você vê que ficou mais arghinho, porque os meus eixos estão um pouco diferentes. Mas o importante é... Nossa, estou bem ruim de ver qual é a solução do slide. Beleza. Aqui é ômega kappa, aqui é H0, aqui também é H0 e aqui embaixo é ômega m e aqui é ômega m com ômega kappa, tá? Então, a gente vê aqui... Meu Deus, é H0 e 70, que é... Arranja só o laser aqui, ele bate aqui no intervalo de um sigma, ômega kappa em 0 também, aqui também 70 e ômega m com 0,3 e aqui ômega m com 0,3 e ômega k com 0, tá? Então, eu tenho que ver o que a gente ter lá. Essa análise, depois que o meu código funcionou corretamente, no meu notebook, ele devorou cerca de 40 minutos pra rodar, só rodando 3 parâmetros. No cluster, no 15 minutos, já melhora bastante, mas ainda assim, se eu estivesse fazendo aquela de 10, 10, assim, 1 hora pra rodar. Com a matriz de feature, tem que receber exatamente o mesmo resultado, né? Porque eu estava rolando a mesma light em 2, só que com a matriz diferente. Então, o resultado que eu meti foi esse aqui. Como a matriz de feature era assumida por construção, que é só a equilíbude, é gaussiana, as minhas perversas de contorno obrigatoriamente vão ser ali com esses bonitinhos, né? A gente tem um contorno bem suave aqui, todos que pagam e ficam esses, uns fluidos, assim, que vem de quantos pontos eu escolhi, né? A minha grid, ela era de 50 por 50. Era 50 pontinhos pra cada um dos parâmetros, tá? Já era uma grid boa, assim, grande e suficiente. E, bom, de novo, né? Os valores que a gente espera pro ano da CDM estão batendo, os gráficos são iguais, a gente vai ter que focar isso no novo, se vocês verem. Como a 3D feature, eu nem consigo fazer o plus que roda imediatamente. Tá bem, bem, tranquilo. É, ela ficou cortada porque existe um problema, isso é um pouco mais complicado desse lugar. Tá, na hora de você construir a grid, tem alguns valores pra ômega k, justamente, que vão ficando muito pequenos, de uma forma sempre pra você ficar negativa, você vai entrar numa região que a gente chama de novo e bem. É, você entra numa região onde o modelo que eu tô considerando pro resto não vale mais, mais ou menos isso. É, então eu precisei fazer um corte seco mesmo, eu precisei dizer que o meu programa, olha, pra certos valores de ômega k, eu quero que você coloque ela aí como último zero e o resto você calcula. É, mas eu posso ficar um pouco mais de calma, depois você tem a ver com essa questão do novo e bem, tá? mais boa pergunta dela. É, certo. Então, agora, eu quero estender essa discussão por causa das sirenes, não sei, por causa das sirenes escuras, o método é o mesmo, então, o que eu discuti ali, a questão de montar a light blue, a ideia é exatamente o que eu fiz. Só que agora o negócio fica um pouquinho mais desafiador. Com a sirene escura, e aí eu cito aqui um artigo muito legal, onde eles fazem realmente um guia de como usar as sirenes escuras em cosmologia, eles abrem todas as contas, como você parte do teorema de base e chega com a light blue que você realmente implementa, é bem interessante o que tiver interesse. E aí, quando eu comento aí no começo, com a sirene brilhante, você sabe na galáxia onde aquilo aconteceu, com a sirene escura, não. E aí, com a onda gravitacional, você consegue medir qual a região do céu de um trocadão de uma onda gravitacional veio, você consegue determinar tipo um volume a uma onda ali. O problema é que nesse volume você tem um monte de galáxias. Tipo assim, centenas, milhares de galáxias. E você não faz ideia de qual delas aconteceu a fusão de binários compactos. Então, a gente precisa fazer uma diferença estatística, você precisa pensar, fazer uma análise de ok, qual dessas galáxias, quant dessas milhares de galáxias é mais provável de ter sido hospedeira do anelante de uma onda gravitacional. De novo, o que a gente quer calcular é o que é o average base. Só que na hora da gente montar a liveboot, a minha distribuição pra Z não é mais uma distribuiçãozinha. São várias distribuições. É uma distribuição, na verdade, multimodal, porque você tem várias galáxias pra levar em consideração. E aí, uma coisa que eu não comentei ali atrás, eu queria aprofundar um pouco mais agora, é que tipo de informação precisa estar dentro dessa liveboot, né? Os cuidados que a gente tem que ter, que tipo de coisa a gente tem que assumir nossa, que tipo de cuidados, tipo de informação a gente vai assumir na nossa análise, né? Como isso pode se diferir de uma análise pra outra? Não, sério, tem uma coisa realmente de novo hoje. vamos lá. Primeiro, quando você vai modelar o seu catálogo de galáxias, você precisa pensar primeiro em, ok, como vai ser essa minha distribuição de galáxias? Eu vou assumir que a formação de galáxias é uniforme, inverso? Você sabe que não é, né? Mas, eu vou assumir isso na minha análise? Ou, enfim, como que eu vou construir essa distribuição de galáxias? Isso é uma coisa que você precisa pensar. Outra coisa que você precisa dar mais em consideração na parte do Redshift é o quão completo é o meu catálogo com os dados do Redshift? Porque você pode ter escolhido um certo survey, eu estou citando 10 aqui, mas tem outros surveys, né? Em que, ok, eu detentei uma onda gravitacional que veio de uma região do céu onde o meu survey já estudou. Então, eu já mapeei as galáxias que tem ali, então, esse voluminho, essas galáxias que estão nesse voluminho, eu já sei o Redshift delas. Então, a gente diz que esse catálogo é completo, porque todas as galáxias que estão ali, eu conheço o Redshift. Mas, pode ser que não, pode ser que tenha uma galáxia ali que a gente não observou, não mediu esse Redshift, ou pode ser que o seu survey não tenha observado muito bem aquela região do céu ainda, você não tem um catálogo muito completo. Isso muda a sua análise. Então, o que você vai levar em consideração no seu catálogo completo ou não? Se não, você vai levar isso, como é que você coloca isso na sua análise? Isso tudo precisa aparecer ali na Mike Wood. Com relação à onda gravitacional, com sirene escura, a gente está fazendo ainda forecast, a gente não detectou, quer dizer, já dá para fazer sirene escura com os dados que a gente tem do lado. Mas, o meu trabalho especificamente é a gente fazer forecast, então, eu não detectei, a gente tem que fazer uma revista ainda. Então, eu preciso simular essas ondas gravitacionais que eu vou observar. E aí, quando eu vou simular esses dados, que informação que eu vou usar para a taxa de difusão? Porque, a taxa de difusão entre estrelas de neutros vai ser diferente da taxa de difusão entre dados de blocos negros e isso depende de como você construiu o seu modelo de formação de galáxias, né? Então, isso precisa entrar na Mike Wood de como que você vai modelar a sua distribuição de massa para esses objetos também, tá? E, além disso, eu não comentei nos casos anteriores, mas também precisa aparecer na análise se você vai levar em consideração as incertezas das medidas das distâncias de hard shift, né? Porque essas medidas não são perfeitas. Então, quando eu fiz o exemplo que eu mostrei da sirene brilhante, estava levando em consideração a distância, os dados que eu usei levavam em consideração a distância o erro na distância de luminosidade, mas não levavam em consideração o erro na medida do hard shift. Eu cheguei a refazer a análise considerando o erro no hard shift, exatamente a mesma coisa, só com o erro em Z, e as minhas suburbas de contorno elas ficam bem mais largas, muda bastante, eu não cheguei a trazer aqui, porque, enfim, eu tenho que ser muito limitado, mas é interessante perceber que muda assim bastante, muda significativamente a minha suburbia de contorno, e na minha pesquisa eu vou fazer análise com sireneis escuras levando em consideração em tanto em Z quanto em Z. Perfeito, e para vocês terem um gostinho de o que eu quero dizer com essas distribuições multimodais e da likelihood, ok? Primeiro, de novo, não se atentem tanto a muito detalhe, porque esse é um resultado muito específico desse artigo do Nicola Borg, que eu trouxe ali para vocês verem a cara da distribuição. Aqui, no canto direito, a minha direita, vocês têm essas várias faixinhas do céu, e esses x vermelhos representam suas possíveis galáxias hospedeiras, já tem várias. Como que é a distribuição para o Z, por causa da sirene escura? Ela é multimodal, essa distribuição vermelha aqui, tem esse monte de pico, a gente vê que esses picos não são iguais, picos mais altos, picos mais baixos, isso porque a gente assume, nesse caso, por exemplo, eles assumiram que nem toda a galáxia naquele volume é igualmente provável. Você pode forçar a nossa análise que, por exemplo, galáxias mais brilhosas têm mais probabilidade de terem objetos mais massivos, então pode ser que tenha mais chance da fusão ter acontecido ali. Então, isso é uma coisa que você bota ali na solar eclipse também. então você tem esses diferentes picos por causa disso, então a sua distribuição ela é essa multimodalidade que não se parece nada com uma galáxiana, você não pode aproximar esse carro para uma galáxiana. Então, na minha análise, eu não posso dar um ato de ficha, mas eu posso dar a grid, só que a grid tem até o problema que eu já comentei e vão ter outros métodos que, tipo, um monte de carro que aí eu não vou mostrar detalhes aqui. E aí, o que você faz é uma convulsão, uma convulsão entre a sua distribuição de probabilidade para o DL e uma distribuição de probabilidade para o Z. E o resultado que você tem é esse caído aqui. Então, em tracejado aqui, a gente tem aquele resultado lá do sirene brilhante e o que o Nicolai e os colaboradores fizeram nesse artigo é que eles pegaram essa sirene brilhante e trataram como fosse escura. Eles ignoraram a informação eletromagnética e viram o que aconteceria se eu tratasse esse cara pegando o Z de um catálogo de galáxia. E aí eles chegaram nessa distribuição aqui. O valor do Batch Fit ele bate, mas ainda que essa distribuição ela não se parece. Eu gosto dessa cara mais estranhinha. E aí, de novo, para vocês terem um gostinho do que eu quero dizer qual é a cara final da minha Lacklewood depois que eu considerei tudo isso. Esses dados aqui foram gerados a partir desse código Quimera, que é um código em Python para análise de sirenes brilhantes e sirenes escuras que é praticamente o que eu quero fazer para o doutorado. Vai ser uma extensão mais ou menos o que eles estão fazendo. E a Lacklewood que eles usaram foi... Ah, antes, deixa eu dar um suspense. Eu tinha falado que eu ia montar no Golden Siren, né? A Golden Siren é o caso ideal em que você medir uma área do céu tão restrita, você conseguir fazer uma medida tão boa que ali só tem uma galáxia, então só pode ser aquela. Mas não é isso que a gente vai ter e não é isso que a gente espera, né? A gente espera ter muitas. E aí, finalmente, a Lacklewood que eles usaram foi essa aqui. Ufa, que susto. De novo, eu não vou citar aqui por item aqui, mas eu quero que vocês consigam identificar aqueles tópicos que eu citei ali anteriormente. Primeiro, lá no começo, eu disse que eu não vou analisar uma onda gravitacional, eu vou analisar várias. E essas medidas são independentes, então a gente tem um produtório de Lacklewoods na probabilidade desses caras. Esse produtório tá aqui. Ok? aqui tá a minha... Ah, esse cara aqui, que eu esqueci agora o nome que eu estava de agregar. Si. Ele guarda a informação do merger rate, a minha taxa de fusão combinada. Esse Pgal é a probabilidade da galáxia, a probabilidade do Z. É ele que vai trazer essa informação dessa multimodalidade. A gente vê que a gente tem um monte de informação sobre massa, porque esses P são priores. É priore insensão de volatilidade, priore na massa 1, priore na massa 2. Isso aqui é o que a gente espera teoricamente, por exemplo. Deixa eu ver mais. É ex... Espera lá. É, nós temos DL, enfim. Então nós temos todos os ingredientes. Nós temos informação sobre a onda gravitacional, nós temos informação sobre a nossa cosmologia que está dentro desse lambda C aqui. Nós temos informação sobre a head shift. Todos aqueles itens que eu falei que você vai ver em consideração, mas eles aparecem aqui. Aqui, se eu não me engano, eu acho que está dentro desse kernel, agora eu não consegui conhecer quais esses termos. Está esse peso para a distribuição de Z que vai gerar esses picos diferentes para cada um, tá? Ok. Então, para finalizar, esse foi o resultado obtido em 2019 pela colaboração Airo, que foi a primeira medida feita com sirene escura. Eles utilizaram esse evento aqui, que foi uma fusão de dois buracos negros, com o head shift tirado do catálogo, A gente já me esqueceu na medida do super nova. Essa distribuição cinza é daquela uma sirene brilhante e essa distribuição vermelha é o resultado que a gente tira com a sirene escura, com essa sirene escura, especificamente, tá? E aí eu comentei que naquele volume, né, você pode ter um monte de galáxias. Para essa análise, eles fizeram uma marginalização entre 77 mil galáxias. Coisa precarosa, tá? O valor que eles encontraram aqui, do head shift, foi de 75. Isso, de novo, com um evento, né? Foi só esse evento aqui. E eles escolheram esse evento justamente por ele ter sido o que tinha a medida de área mais estrita. E ainda sentiam esse tanto de galáxias para considerar ali. Então, a gente espera que com os próximos observatórios a gente enxergue ainda mais longe do universo, né? E o resultado muito computar na minha pesquisa vão ser coisas assim, né? Não sei se os gráficos vão ser, os procedimentos são mais ou menos esses. Então, para fechar, o que a gente viu nesse seminário foi que as ondas gravitacionais elas são ferramentas muito poderosas. Eu não me aprofundei no que a gente pode fazer com astrofísica aqui, porque minha área é cosmologia, mas a gente faz aquelas distribuições de massa e tudo mais. Você consegue tirar várias informações disso da onda gravitacional. Em cosmologia, isso está sendo usado bastante como com essas sirenes, né? Tanto o método de vela padrão, sirene brilhante, sirene escura vão ter suas vantagens e desvantagens, mas o método de sirene escura tem se considerado bastante professor para cosmologia, principalmente porque a gente espera aquele número gigantesco de detecções que envolvam, pelo menos, no próprio tempo. No futuro, para minha pesquisa, eu estou exatamente nessa fase de qual vai ser a minha likelihood, vou precisar desenvolver um algoritmo e que likelihood que eu vou botar ali. Eu estou estudando bastante esse artigo do Nicola Borges que eu mostrei ali atrás, do Quimera. Então, não sei responder a essa pergunta ainda, como é que vai ser, o que eu vou considerar. Eu discuti muito aqui sobre a medida da constante de Hubble, como eu falei no começo, tem os outros parâmetros cosmológicos que eu também estou interessada. E aí, como é que essa informação entra nessa likelihood, como é que essa informação entra na minha análise, como é que eu insiro na minha análise a informação de velocidade popular, de densidade, que eu incitei aqui para um negócio que eu ainda vou estudar. Então, tem uma longa jornada pela frente, mais três anos de pesquisa, mas a ideia é essa, é isso que tem sido feito nessa área de sirenes padrões em cosmologia. eu agradeço a atenção de todos e eu deixo aqui essa referência para quem quiser, é a interesse. 40 minutos e 40 segundos. Muito obrigada, gente. Vocês têm alguma dúvida? Pergunta fora, eu vim com o tempo. Ok. Pode, pode. É você, não. Não faz a tempo. É muito boa, agradeço. Obrigada. É minha hora, estou falando no profissional, do Gustavo. Eu não sei se usar o Gustavo de Gustavo ajudaria a fechar essa área de estipamento. Você quer parar de gravar agora? Esse é o momento. Pode ser. É o momento. Eu não sei. Eu não sei. Mas assim, o que eu vou usar para o Gustavo ajudar a organizar, né, os eventos, não sei se você tem que estar e fazer algum motivo. Não, eu acho que não, porque a gente faz uma coisa parecida com supernova. A supernova, a gente não sabe a... Como é que fala? A magnitude... É, não sei se o que fala, a magnitude dela lá, né? É, a gente... Oi? Absoluta, a magnitude. E a gente assume que elas tenham todas as mesmas magnitudes e tal, mas para você conseguir diferenciar elas de outros objetos, a gente calibra com cepeiras. E aí cepeiras, tem uma carinha parecida, né, são objetos com uma grosidade que muda regularmente, e aí esses caras a gente consegue saber qual é a magnitude, enfim, e aí a gente utiliza eles para comparar com supernovas e fazer essas medidas retípicas. Mas com o SAR, eu acho que... Eu acho que não adiantaria muito porque a gente nem consegue detectar um número adicional nessas casas, né? Vamos lá. É... Eu acho que não. A minha resposta é eu acho que não. Pergunta. Você falou lá que você tem que assumir uma distribuição de galáxia para você poder ter as piores para fazer a análise. Vocês usam coisas relacionadas à estrutura, a opção celular, coisas assim, que vai tentar informar também na distribuição de galáxia ou não? É, eu não ainda. Eu não sei chegar nessa parte ainda, mas sim, você pode incluir na sua análise de formação de estrutura universitária. Como é que faz aí, Gê? Eu não sou até com a gente, então eu tenho um tempo que não deve ser sobre uma vez profundo de salário e tal, mas você, você mostrou aquela probabilidade lá, dois meses, aí você falou que o tipo P de H0 que você normalmente queria nos dados, e o que você não queria é usar esses dados. Sim. Aí se eu fosse, eu não vou lá, esses dados, eles não corroboram o que eu estou fazendo, não é? Aí a gente me pergunta, primeiro, pega eles não corroboram, porque eu acho que eu tenho que eu tenho que fazer esse ponto, e segundo, vocês não corroboram, então, quantos dois estão errados? Porque o que a gente dizia que esse aqui não funciona, o primeiro, o primeiro, o segundo, desconsiderados. Então, você está crendo que eles estão errados? Ou que a sua teoria é de uma teoria alternativa que não necessariamente vai... Se a gente for, bom, vamos estrechar um pouquinho. Eu não quero dizer, em nenhum momento eu estou assumindo que CNB e Supernova, algum desses dois está errado, eu não sei o que está acontecendo com esses dados, eu já sei o que a gente quer perguntar por que que esses dados não batem. A resposta para essa pergunta que eu não tenho, ninguém... A questão é que se esses dados não batem, então faz mais sentido eu fazer uma medida em que eu faço de conta que isso não existe, que não leva essa informação em consideração, porque... tá, não é que... Porque, bom, o que pode estar acontecendo? o que pode estar acontecendo entre esses dois dados? Por que a CNB e a Supernova nunca batem? Você pode pensar que, sei lá, o seu modelo cosmológico está errado, o LAMB-CDM não funciona, que é problemático porque a gente usou o LAMB-CDM, é uma teoria de bate com muitas das observações, né? Mas, ok, você pode pensar que o problema está no seu modelo, você pode pensar que o problema está na maneira que você está medindo, que você deixa o seu experimento cada vez mais preciso, mas tem um limite de até onde você consegue deixar o seu experimento mais preciso também. Então, já que a gente não sabe o que está acontecendo, então, a opção mais conservadora é você não considerar que aquilo aconteceu e partir a análise do zero e ver o que a sirene sozinha medir sobre ele. Mas você pode fazer a análise em conjunto e tem muita gente que faz. Quanto que fica o valor da constância de RAMB, você juntar sirene brilhante ICMB e supernova ou só supernova e CMB ou só supernova essas várias combinações, isso é feito também. Mas se você quer, quando você está tentando resolver essa tensão do valor da constância de RAMB, ou você usa essa abordagem mais conservadora e tem que fazer uma medida que seja completamente independente. Não sei se você respondeu. Obrigada. Eu entendi. aqui tem uma pergunta também. É só curiosidade. Sim. Mas quando você limita a sua religião no céu para procurar ali, para surgir o análise, me parece que é um de nada absurdo ali, né? E aí você fala tipo, ah, para eu fazer o InfoGrid essas coisas aqui levaram 40 minutos e vai ter o seguinte eu sei, imediatamente, mas quanto tempo em média leva para fazer uma análise desse tipo achar o arregulho e tudo isso? para as suas galáxias, entendeu? Quer dizer, como que como que esses dados são filtrados de forma profissionalmente ligada, entendeu? Vai entender? Tá, tá, entendo. Primeiro, se você tiver no caso de, sem ser sirene escura que você vai ter esse monte de galáxias, eu já vi, eu já estudei código que para analisar mais paralelos, agora eu não lembro quantos paralelos que eram, mas levava coisa assim de doze horas no notebook como, não sei, é, 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 os temas, tipo assim, nos quarenta minutos que levou para o meu, eu fui para o lindo, entendeu? Eu fiz isso numa reunião, então, é, agora com as sirenes escuras, eu estou estudando quimera agora, só que eu não consegui fazer o código funcionar ainda, porque eles, o código ainda começa fazendo na origem de alguns dados lá, e eu parei nessa parte assim, não consegui, agora eu vou falar, é, então eu não tive experiência para te dizer quanto tempo esse código, eu não vi num artigo nesse comentário quanto tempo leva, é, os outros artigos que eu vi de sirene escura, eu não vi ninguém falar contamente um valor, e como eu não consegui fazer uma análise completa ainda, eu, por experiência também, não sei dizer, mas se você tomar por base dos outros, provavelmente seja algo com algumas horas, mesmo que usando o cluster deve demorar, tem que demorar a fé, mas isso é um chute, isso é um chute, tá, não sei o que, isso é claro, foi tudo, eu tenho aí, mas duas perguntas, na hora que você falou que inventava o seu convívio de matéria, você falou de ser um e o outro para mim é 9x0, e você comentou que pode ser negativo, mas por que pode ser mais de 1, com a sua ideia? Eu acho que não pode ser mais de 1, na verdade, eu acho que a gente colocado na minha análise, eu tenho quase certeza que a minha análise vai ter 1.2, é, agora eu vou perguntar, eu deveria saber de responder isso, com certeza, mas eu preciso passar, para não ser de responder essa palavra. Não, não, eu acho que a minha vida é uma universidade negativa, isso é igual, eu preciso a minha análise, eu preciso assumir que a soma das energias, isso, tem que ser, 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 é, tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser, A última dúvida na verdade é uma curiosidade sobre o nome, porque tinha um Love Sirens ali A Love Sirens, é, aham E eu fiquei curiosa se o nome Love Sirens tinha, se eles são... Ah, é que agora tinha cabeça, era Love Sirens e o outro era o... O Golden O Golden é o caso ideal, né? Nossa, não dá lá? Era o Spectrum e o Love Sirens, que eles são parecidos Agora eu não lembro qual dos dois, de cabeça eu não lembro qual dos dois Eu acho que é o Love Sirens Eles, eu não sei porque eu não adoro Não sei Mas esse método, eles conseguem medir a massa É... Eles conseguem medir a massa do Estranho de Neutron E aí, você sabe a massa, sabe a nativity Beleza, você não precisa usar o catálogo Mas agora porque eu adoro... Ah, não, precisa O Golden também tem sentido o que você falou É, tipo, a sirene que a gente quer, né? Mas eu com você Muito obrigada 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 Eu tava nos 18 lives, mas tinha que ter mais 4 lives que eram o quê? Só referência Ah, só referência Quem quiser... Fica aqui o easter egg, né? Pra quem ficar vivendo até o final